Uma mulher foi presa na cidade de Soledade, no Agreste Paraibano, suspeita de maltratar a mãe idosa e o irmão deficiente, além de não repassar a aposentadoria dos dois. De acordo com a polícia, a mulher mantinha as duas vítimas no quintal de uma casa. Ela foi levada para a delegacia local.